Tem um homem que vai te ligar ainda hoje, me escuta, tem um homem que se você abriu os teus contatos, a tua lista de contatos, ele tá aí, esse homem ele já queria ter te falado isso já tem um tempo, só que toda vez que ele vai te procurar, uma grande crise de insegurança atinge ele, ele sabe que você é muito mulher, ele sabe que além de mulher você é filha de Deus reta e íntegra, e ele tem dificuldade de, mas escuta, que isso que eu vou te dizer aqui agora no dia 20, que fique registrado 20 de junho, pode acontecer durante ou depois desse vídeo ser reproduzido, e certamente acontecerá, porque quando Deus fala, Deus sustenta a palavra e cumpre, tem um homem que quer falar com você, tá todinho arrepiado, e ele tá aí, já que eu vou te falar quem que é ele, ao final desse vídeo eu vou tá orando pelas minhas ovelhas, minhas ovelhinhas que me seguem, que interagem com meus vídeos, que me ajudam com o coraçãozinho, que sempre deixam um nome na oração, eu amo tá orando por vocês, ao final do vídeo eu vou fazer uma oração profética, então se você quer receber essa oração, você já sabe o que você tem que fazer, esse homem, esse homem, ele nutriu os sentimentos por você, ele abasteceu o coração dele, por sentimentos bons ao teu respeito, ele não quer ficar com qualquer pessoa, ele não quer se envolver amorosamente com qualquer pessoa, ele quer estar ao seu lado, só que ele sabe que, você é uma mulher, você é uma mulher muito íntegra, uma mulher formada, decisiva, que sabe pra onde vai, ele sabe que não é de qualquer maneira que ele vai conseguir a sua atenção, e ele tá pedindo sabedoria a Deus, porque ele tem insegurança, viveu relacionamentos frustrados no passado, mas ele tá procurando evoluir, arrumar a bagunça emocional, a grade emocional que ele ficou preso pra falar com você, ele só vê futuro em você, e quando você clica aí nos seus contatos, aqui no whatsapp, ele vai tá do 1 ao 5, vai ser um homem que tá entre os 5 primeiros contatos seus, sempre manda um bondinho, boa noite, mas ele queria falar mais, só que ele sente uma vergonha muito grande, ele sente uma restrição, e isso é uma barreira espiritual, mas vai cair por terra, vai cair por terra em nome de Jesus, e todos aqueles que interagiram, colocaram o nome nos comentários, e agora eu vou orar, pai, eu rendo a ti graças, adoração, louvor, e intercedo pela vida dessa mulher, intercedo pela vida sentimental dela, que haja milagre, prosperidade, poder e unção, que o teu santo nome venha a ser glorificado, que haja restauração amorosa, sentimental e espiritual, em nome de Jesus, amém, se prepara pra ouvir e conversar com ele.